O país não tá legal, a gente tá vendo que as coisas não estão legais, certo? Manaus tá aí pedindo socorro há bastante tempo, revoluções na internet, revoluções, entendeu? Carlinhos Maia teve a audácia, a pachorra de cobrar o governo do amor. E eles foram lá devolver todo esse amor em dobro pra Carlinhos Maia. Eu vou trazer aqui uns comentários maravilhosos de amor. Antes disso, vamos dar uma olhada no que Carlinhos falou. Os seguidores de Carlinhos Maia foram cobrar ele sobre o que está acontecendo no Nordeste, que está sem água em algumas regiões, sobre Manaus, que está com a qualidade do ar, que não dá pra respirar por conta de queimadas, e o Carlinhos Maia se posicionou. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou. E outra coisa que eu tô observando também, deixa eu bater a real aqui, Ah, galera, cadê, hein? Todo mundo fez campanha, todo mundo fez auê, brigou. Manaus tá lá pegando fogo, fumaça comendo no centro, entendeu? Então não é porque a gente apoiou um candidato e que a gente fez tanto auê pra tirar outro, né? Que a gente não tem o que tá cobrando, não. É, isso aí. Isso vale tanto pra um lado, tanto pro outro, tá? Você que também apoiava em tudo que seu outro candidato fazia. Quando você vê ali que ele tá fazendo um negócio que você não concorda, você tem que vir e apontar. E você não pode ter essa pessoa como, meu Deus, olha o traidor. Vocês estão vendo agora o que vão fazer com Carlinhos Maia? O que muita gente fez quando fez alguma crítica que não foi nem tão grande assim ao outro presidente. E isso você só afasta as pessoas do seu lado, acabando gerando votos para o outro lado. Cadê? Cadê os famozões? Né? Cadê os elitizados, os politizados, os bratinados? Eu acho que agora é momento também de a gente estar batendo no governo. Principalmente nós que apoiamos, nós temos que ser os primeiros a bater. A cobrar, a perguntar, sabe? Tô vendo todo mundo mudinho, caladinho. Então só pra deixar claro, eu, Carlinhos, não tenho o Leir Ruanê de caralho de nada. Não recebo um tostão de caralho político nenhum. Vai ver que é essa? É por isso a indignação dele? Ele foi lá, apoiou, apoiou, apoiou e não veio nada pra mão? Quero nunca receber, mas é isso. Quero ver as movimentações, né? Tá estranho. O país não tá legal, a gente tá vendo que as coisas não estão legais. Ah, rapaz, esse homem merece amor. Tá certo, tem que cobrar sim o seu político. É pra ser cobrado, não indolatrado, ele tá certinho. E é claro que a galera do amor também concorda com ele, vocês vão ver já já. Certo, Manaus tá aí pedindo socorro há bastante tempo. Revoluções na internet, revoluções, entendeu? Não é porque eu apoio alguém que eu vou tapar os olhos e não vou estar cobrando, não. Parabéns, isso é para ser feito com qualquer um político. Ao contrário, é aí que a gente deve cobrar. A gente deve cobrar mais alguém que a gente apoiou do que alguém que a gente não apoiou. Não é interessante isso? Ele tem um ponto. É porque os políticos que a gente não apoia, a gente desce o caceto pra caramba, entendeu? Faz o maior E. Bom, então não tá legal, o país não tá legal, a população tá reclamando muito. Não vou ficar aqui politizando toda hora, não esperem isso de mim. Mas eu quero ver os famosos, entendeu? Tô vendo todo mundo muito quietinho, entendeu? Todo mundo rico, maravilhoso, né? Então, pior que falar. Quem é que tá falando de rico e maravilhoso, né? E a galera viu essa postagem aí, ela foi parar nas páginas de fofocas e tiveram alguns comentários lá levando amor por Carlinhos, né? Companheiros e companheiras, tem um tal de Carinho Maia. É Carinho Maia, Jange? É Carinho Maia. Esse cara, ele tá precisando de amor. Então, eu queria dizer pra você, companheiro, que vá lá na publicação desse Carinho Maia e mostre todo o amor que nós temos pra dar pra ele. Porque ele ajudou nós na campanha. Então, tá no momento de dar amor pra ele. Vai lá. Então, vamos dar uma olhada nas mensagens de amor e algumas passações de pano. Votei nele e estou muito satisfeita. Afinal, ninguém faz milagre. Foram quatro anos de destruição e são dez meses de governo. Olha lá, passação de pano. Nunca vi ele cobrando nada nos quatro anos do Bozo. Curioso. Olha, lembrando que Carlinhos Maia foi um apoiador, tá? Foi um apoiador, mas as coisas estão mudando aqui, ó. Nada contra ele falar sobre cobrar. Mas tá muito nítido o quanto ele anda biscoiteiro com tudo. Se achando o melhor. Ih, rapaz, eu acho que o pessoal não tá amando muito ele, não, hein? Vai chorar suas pitangas com o inelegível. Mas ele apoiou abertamente o L. Como assim? Porque ele cobrou o político. Ele praticamente agora virou oposição. Caramba, que amor, hein? É, mas o amor tem dessas coisas, né? O amor também trai. É um governo com problemas. Lógico. Mas, com certeza, muito melhor que o anterior. Estava cansado de viver cada dia com um absurdo novo. É isso aí. Você recebendo maduro aqui, um ditador. Você sendo truta de terrorista. Isso, pra essa galera, não é nenhum absurdo. O absurdo mesmo é o Carlinhos Maia cobrar do político que ele apoiou alguma providência para ajudar um povo que tá passando por necessidade. Isso é um absurdo. Cara, tá há um ano lutando pra arrumar quatro anos de cagada. Carlinhos Maia, mais uma vez, defecando pela boca. Agora ele tá defecando. Quando ele pediu voto para o candidato dessa galera, aí era só aplausos para Carlinhos Maia. É assim. Você não pode criticar. Deixem de ser radicais. Vamos lá. Mais um aqui. Tem que cobrar mesmo. Mas temos que lembrar que só tem dez meses de governo. E nesses dez meses, já fez mais do que o antigo governo. Exatamente. Fez muito. A economia voando fez bastante mesmo. Porque setecentas e trinta mil empresas fechadas em dez meses, nem em quatro anos. E cupam conseguiram fazer tanto. E esse governo realmente conseguiu, em dez meses, fazer muito mais do que em quatro anos. Parabéns a este desgoverno. Esse cara é um mago da comunicação. Cortina de fumaça para desviar o foco da hamburgueria. Hamburgueria? É, Carlinhos Maia é um cara que tem uns B.O. na vida. Sabe? Eles estão falando aqui. Hamburgueria, isso aqui é aquilo, né? Quando estava com os caras ali, que ele está com os caras. Ele fez campanha com os caras. Ninguém fala nada, fica caladinho. Agora, se ele abriu a boca para cobrar alguma coisa, aí vão começar a cavucar o passado dele e as coisas que ele já fez por aí. Sobre a hamburgueria, seria isso aqui. A franquia de Carlinhos Maia é acusada de lesar mais de 100 investidores. Mas tem mais também, né? Eles vão puxando as coisas. Tem aqui também, ó. Banco Digital de Carlinhos Maia é acusado de golpe em massa. Então, Carlinhos Maia tem um passado assim, né? Tem uns B.O. aí que a galera agora vai resgatar, Carlinhos. Mas isso é só amor. Fica tranquilo que vai aparecer muito mais amor para você. Eles têm muito amor guardado para dar. Fique tranquilo. A alimentação está muito mais barata. Eu não sei aonde. O meu ticket compra muito menos hoje. Me diz onde é que é. Gasolina mais barata. Eu também não sei aonde. Está no mesmo patamar. Aqui está R$6. Políticas externas. Estamos muito bem. Isso é verdade. Estamos muito bem com Maduro. Estamos muito bem com Ramizes. Nós estamos bem lá fora também. Desemprego caindo e salário aumentando. Mesmo que pouco. Mas lembre que nem pouco aumentou com a lá da Era Bozo. Cara, acabei de falar. 730 mil empresas fecharam. Então, quantos empregos? Quantos empregos se perderam aí? Mas, na cabeça desse povo aí, está tudo bem. E o país está voando. Eles vivem... Bom, é esquerda, né? E provavelmente, geralmente, essas pessoas que falam essas coisas são a esquerda caviar, né? Que é a esquerda que vive num apartamento top, ganha um dinheiro bom. Então, para eles, realmente, nada mudou. Quando o rico começa a pagar imposto, é assim mesmo. Fiz o L, faço o FASFA. Continuo fazendo, vou fazer pra... Eu não sei onde vive também essa pessoa. O imposto continua o mesmo. E quem está pagando imposto de verdade mesmo é o mais pobre. Por exemplo, AliExpress, Shopee... Qualquer compra aí que você for comprar, acima de 50 dólares, você vai pagar 92% de imposto. Então, o pobre não tem direito de importar mais nada, nem aquele pobre que importava para revender e conseguir ter uma vida digna. Não, isso foi tirado de você. Até 50 dólares tem 17% de ICMS, mas já estão cogitando, o ano que vem, subir para 20% e estão sendo pressionados para também taxar em 60 mais 17, que essa conta parece simples, mas dá 92. Graças ao senhor Felipe Neto, que apoiou muito isso. Eu não sei em que mundo essa pessoa aqui está vivendo. Rico vendo que está melhorando para o pobre é assim. Então, acabei de falar, não está melhorando nada para pobre não. Pagando mais imposto, colocando mais imposto em tudo. O governo só quer arrecadar, 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 arrecadar. Agora quer transformar o Uber em CLT para deixar milhões de pessoas desempregadas. O governo não está nem aí com o trabalhador. Então, são só falácias mesmo. Você entende de que mesmo? De casa da barra, de bagunça e depravação e só. Olha, eu vivi para ver um esquerdista reclamando de depravação. Caramba, rapaz, as coisas mudam. Eles viram até conservadores quando tem que criticar alguém, hein? Para o Carlinhos Maia aí, está esquisito, hein? O amor que ele está recebendo é um amor muito estranho. É o amor de esquerda. Tem mais um aqui, vamos lá. Cacá, 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 cacá. Falou a gay que faz propaganda de jogos golpistas, mas em vem cá está querendo. Mano, isso aqui foi de forma pejorativa. Falou a gay? O que importa ele ser gay? Eu não vou me meter nisso não, hein? Mas esse amor de esquerda aí é esquisito, né? Uma hora, vamos lá, todos gays, depois falou a gay. É um negócio bem esquisito, esse povo. Bem lembrado, vamos cobrar os joguinhos que você divulga Que é o único intuito, é o seu próprio ganho Isso é verdade, eu não gosto de Carlinhos Maia justamente porque ele era pobre Ficou milionário e hoje ele usa os pobres para continuar milionário Divulgando esses joguinhos aí, que todo mundo se vicia Cara, eu não gosto de gente que divulga joguinho E ele vive divulgando joguinho toda hora E o povo não ligava para isso, afinal ele apoiou O Dino, o presidente aí, né Agora que ele só cobrou, ele nem falou que não está apoiando Ele só cobrou, agora vão tacar ele na cara dele os negócios do joguinho Por favor, né, ainda vai completar um ano de governo E o que tem de cagada que o governo antigo deixou para resolver A coisa já melhorou bastante em vista que o povo passou o antigo governo falar sério Bom, a gente tem, tem, a gente consegue ver que esse pessoal não consegue se comunicar direito Não usa vírgula, é complicado É, é a galera de esquerda, né, estudar para quê? É por isso que eu digo, conhecimento é tudo Você tem que estudar aí do jeito que o país está Uma hora a gente tem que vazar daqui Já pensou, você vai para os Estados Unidos? Como é que você vai se virar se você nem fala inglês? Então se liga nessa dica Após anos procurando um método para eu aprender inglês que me fizesse eu voltar todo dia à plataforma E me interessasse realmente em continuar os meus estudos Eu encontrei a Popcorn English Online A base de ensino deles é muito interessante Que consiste de ensinar inglês a partir de filmes, séries e músicas Desta forma você está sempre estimulado a voltar a estudar Porque você quer continuar e saber o que vai acontecer no próximo capítulo daquela série Ou assistir um novo filme Eu tenho certeza que você nem lembra do verbo to be que você aprendeu na escola Mas quando o professor te passou uma musiquinha lá no passado Você lembra da letra, canta inglês perfeitamente e sabe até a tradução Então conheça a plataforma Popcorn English Online O link está aqui embaixo na descrição Você tem sete dias grátis para conhecer a plataforma E se você quiser continuar o curso Você pode usar o cupom Conectado Tudo em letra maiúscula que você terá 20% de desconto O link está na descrição E é para qualquer nível de inglês Você sempre vai evoluir E lembre-se, eles podem tirar tudo de você Menos o seu conhecimento Eu deixei o Insta dos caras também na descrição E por lá você pode tirar as suas dúvidas sobre a plataforma Outra pessoa famosa que foi cobrada e se manifestou Foi a Juliette Vamos ouvir o que ela disse Gente, o que é que está acontecendo com o nosso país Esses últimos dias, essas últimas semanas Eu estava conversando agora com uns fãs de Manaus A Amazônia está queimando As pessoas não estão conseguindo respirar E eu não estou vendo grande alarde Nem na mídia e nem grandes esforços por parte dos governantes Existe o problema da seca, sim Mas principalmente as queimadas ilegais Não há fiscalização Não há combate suficiente Esse é um problema nacional Pelo amor de Deus Esse é um problema global Olha, global Cadê? Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê a outra lá? A Greta? Cadê o pessoal? O pessoal sumiu Essa reclamação da Juliette não saiu No choquei, nas páginas de fofoca Eu procurei para ver o que as pessoas iam comentar Eu encontrei uma página de fofoca Que postou isso aqui E lá não tinha nenhum comentário criticando a Juliette Muito pelo contrário Os fãs dela estavam apoiando ela Então ela tem uma ligação muito forte com os fãs Que mesmo indo contra ali quem eles votaram Eles estão com a Juliette Diferente do Carlinhos Maia, né? Que todo mundo já percebeu que ele é só um fanfarrão Mas e aí? O que você achou? O Carlinhos Maia está recebendo amor suficiente? Ou ele pode receber ainda mais? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber Me siga nas redes sociais Deixa o like nesse vídeo Compartilha ele com geral E se inscreva nesse canal se não for inscrito Por enquanto é isso Fiquem todos com Deus E a gente se vê Fui! Conectado